Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, edição dessa sexta-feira, pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tô gravando esse vídeo aqui um pouquinho no improviso, né, tô gravando dentro do carro porque não estou em casa, né, feriadão, aproveitei pra viajar e encontrar a família. Então, o vídeo vai ser gravado aqui dentro do carro, mas o que importa, é claro, são as informações e nesse vídeo você vai ficar muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre o Jair, o Vasco quitou a dívida com o Atlético Mineiro e aí não corre mais riscos, né, de sofrer outro transferban, o Vasco, a tendência aqui nos próximos dias também quite as outras dívidas que tem em relação a jogadores como o Léo Jardim, o Capasso, o lateral direito Puma, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai falar também sobre o jogo contra o Fortaleza, ingressos já estão sendo vendidos, já tem arbitragem também definida e nome polêmico, o Vasco vai ter desfalque nesse jogo, né, dois desfalques nessa partida, enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta, antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil aqui na descrição desse vídeo tem o link, você pode clicar e ser direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá, se você trabalhou de carteira assinada, a Mais Ágil adianta o saque do FGTS pra você e coloca o dinheiro na sua conta. A Mais Ágil é a parceira aqui do canal Machão da Gama e se você tá precisando daquele dinheirinho que tá preso lá no FGTS, a Mais Ágil adianta o seu saque. Bom, vamos começar falando aqui da partida Vasco e Fortaleza. O Vasco vai enfrentar o Fortaleza no próximo dia 18, né, daqui 5 dias e o Vasco começou hoje a venda de ingressos, né, abriu 10 horas da manhã a venda de ingressos pra essa partida a tendência, como sempre, é que os ingressos esgotem ainda no dia de hoje. Já comprei o meu aqui, já fiz a minha compra e a tendência é que no dia de hoje esgote. Então você, Vascaíno, meu filho, fica de olho aí e compra logo esse ingresso porque se deixar pra amanhã com certeza vai esgotar. Então, ingressos à venda e a gente vai falar um pouco sobre essa partida aqui. Primeiro, polêmica, né, porque olha só quem foi escalado como VAR pra esse jogo. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Esse árbitro, eu já cheguei até a fazer um vídeo sobre ele aqui no canal, ele trabalhando como VAR em jogos do Vasco, que, enfim, sempre acontece alguma coisinha que, enfim, na dúvida é contra o Vasco, né. Então, assim, é um árbitro que o Vasco já deveria ter pedido pra não ser relacionado mais em jogos do Vasco. Mas, enfim, o Vasco fica fazendo notinha oficial, etc e tal, nota de repúdio contra a arbitragem na CBF. Mas a CBF continua fazendo o que quer, né, colocando quem ela quer pra apitar os jogos do Vasco. Então, o Rodrigo Guarizo do Amaral vai estar no VAR nessa partida e o Vasco terá dois desfalques, né, dois desfalques grandes, né, dois jogadores titulares fora desse jogo. O Paulinho e o Medel. O Paulinho, pelo terceiro cartão amarelo, né, levou o terceiro cartão contra o São Paulo, vai ter que cumprir suspensão. E o Medel, por conta da convocação pra seleção do Chile, né, apesar da data FIFA, o próximo jogo do Chile é contra a Venezuela no dia 17. E o jogo do Vasco contra o Fortaleza é no dia 18. Então, o Medel estará em campo no dia 17, não vai poder jogar no dia 18. O Medel que estava pendurado, um cartão amarelo, a gente ficou na torcida pra que ele levasse um amarelo ontem no jogo do Chile, mas isso acabou não acontecendo. Então, ele está confirmado pra esse jogo da seleção chilena e está fora do jogo contra o Fortaleza. O Maicon vai substituir o Medel, né, é o substituto natural do Medel na zaga. Já pra vaga de Paulinho, provavelmente a gente vai ter uma disputa ali entre Jair, Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Paillé, enfim, vai ter uma disputa por aí, por essa posição. Durante a semana, com certeza, a gente vai ter mais informações aqui sobre isso. Bom, vamos falar agora aqui sobre dinheiro, né? O Vasco pagou o Atlético Mineiro. Finalmente, o Vasco começou a quitar as dívidas com os clubes. O diretor Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro, confirmou que o Vasco realizou o pagamento da parcela que estava atrasada. O valor em questão gira em torno de 3 milhões de reais. A tendência é que a 777 kit mais alguns débitos pendentes ainda nessa semana, né? Aliás, na próxima semana, porque hoje é sexta-feira, feriado também, etc e tal. Mas a tendência é que na próxima semana, a 777 kit ali, outras dívidas pendentes, como as contratações do Léo Jardim, do zagueiro Léo de São Paulo, o Manu Capasso e também do Lucas Piton. O Vasco recebeu na última semana o aporte anual da 777 e agora está fazendo esses pagamentos. Já realizou ali o pagamento ao Atlético Mineiro. Esse caso, inclusive, o Atlético já tinha levado para a Câmara Nacional de Disputas da CBF, mas agora com o pagamento está tudo resolvido, né? Enfim, que o Vasco, na próxima semana, continue aí realizando os pagamentos e colocando tudo em dia, porque o Vasco, inclusive, está com transfer ban na FIFA, né? Por conta ali de Puma Rodrigues, Manu Capasso, etc e tal. A tendência é que o Vasco regularize essas situações. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos ouvir o volante Yuri Lara. Yuri Lara, ex-Vasco da Gama. Ele concedeu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos, ao jornalista Emerson Rocha. E eu vou colocar aqui dois trechos bem bacanas dessa entrevista. Fica aqui o crédito ao canal Atenção Vascaínos. Primeiro, Yuri Lara, elogia Zé Gabriel, atual titular da posição. Confira. Então, sobre o Zé, o Zé é o meu fechamento, cara. A gente sempre teve uma relação de amizade boa dentro do clube, né? Não tinha vaidade. Tanto que quando ele chegou no Carioca, ele quem jogava, eu terminei o Carioca no bloco de reserva. Na Série B, as coisas mudaram, os papéis se inverteram, mas a nossa briga sempre foi sadia. Nós tínhamos uma amizade dentro do clube, era um torcendo pelo outro, não tinha vaidade nenhuma. Eu acho que é por isso que ele está colhendo o que ele plantou no passado. É um cara do bem, merece. Eu fico feliz por ele. E fico feliz dele estar bem, estar confiante. Ele merece sentir o carinho dessa torcida aí, como eu senti, né? Isso aí não tem o que pague. E depois, Yuri, que está no futebol japonês, está jogando no Yokohama, diz que sonha, sim, em voltar ao Vasco da Gama e explicou o motivo da sua saída no início dessa temporada. Confira. Uma pergunta. Se eu ainda sonho um dia em voltar a vestir a camisa do Vasco? Cara, sonho sim, sem dúvidas. Até hoje eu recebo muitas mensagens dos torcedores e, pô, fico muito feliz por isso, né? Eu não imaginava que minha despedida seria tão rápida. Mas, infelizmente, naquele momento eu tive que decidir, né? Tomar essa decisão com a razão, né? Porque se eu tomo essa decisão com coração, com certeza eu estaria no Vasco hoje. Mas ali eu tive que pensar no futuro da minha filha, né? No futuro da minha família. Minha filha nasceu aqui no Japão, então eu já estava na barriga. E eu tenho 29 anos, né, cara? Não sei se com 30, 31 anos eu ia receber outra proposta pra fora do Brasil, com 3 anos de contrato. Então essas coisas pesou muito pra que eu fosse embora. Mas como eu falei, se eu penso pelo coração, se eu tomo essa decisão com coração, com certeza eu estaria no Vasco hoje. Mas tudo que eu vivi ano passado foi incrível, cara. Tudo que eu vivi com a camisa do Vasco foi incrível de verdade, né? Foi tão bom que eu pisquei o ano passou. Eu realmente não tenho palavra pra descrever tudo que eu senti ano passado de bom com a camisa do Vasco. E sem dúvida foi o melhor ano da minha carreira. Então eu espero de verdade um dia poder voltar a vestir a camisa do Vasco. Então tá aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, vascaínas. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.